Eu que do nada resolvi dar uma faxina aqui na cozinha, né? Tava organizando a casa normal e resolvi faxinar a cozinha. Comecei vasculhando as telhas aí, minha gente, ó. Aí depois eu fui tirar minhas panelas tudo desse móvelzinho pra limpar. Porque aí é onde eu coloco as panelas, aí eu organizei tudo no cantinho de volta. Deixando tudo organizadinho. Aí é o lixo que eu tirei aqui da cozinha, ó. Juntou com as telhas de aranha, né? Aí eu fui terminando já de lavar também a louça. Minha filha já foi guardando pra não deixar juntar também. Aí eu aproveitei também pra dar uma geralzinha aí na pia. Lavei as coisinhas que ficam aí em cima tudo. E lavei a pia também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue. Se gostar do vídeo, curte também, tá bom, gente? E eu tava arrumando a casa normal, né? Já tinha lavado o resto da casa toda. Aí quando cheguei na cozinha, né? Pra poder terminar de arrumar. E deu essa doida de fazer a faxina. Não sei se vocês são assim também. Deixem aí nos comentários pra eu ficar sabendo se vocês resolvem fazer assim do nada também uma faxina. Aí, minha gente, faltava só terminar de lavar aí, né? Mesmo chão. Esse piso aí é um cimento queimado, mas ele já tá bem grosso também. Às vezes dá até um trabalhinho pra estragar. Mas é isso aí, ó. Mostrando o resultado pra vocês. Terminei já quase a noite, gente. Mas tava tudo limpinho, tudo organizadinho, ó. Até mostrei na janela pra vocês como já tava quase escurecendo. E é isso.